Aplausos Mas a gente sabe que Lá no final o Senhor tem o melhor Para nós, se estamos passando Por isso, para que possamos Aprender, para que possamos Glorificar o nome dele no meio da dificuldade Amém? E os salmistas dizem todo o tempo Eu vou te louvar Senhor Ou seja, não importa as circunstâncias Amém? Que nós possamos declarar isso Nós vamos cantar uma primeira canção Que diz isso, eu te quero Senhor mais do que tudo Nessa vida, porque tu és a minha porção A minha herança, tu és o bem maior Para mim, amém? Vamos começar cantando essa canção com alegria Declaramos que te queremos Senhor Mais do que o ouro Mais do que a graça Mais do que bem, preciosos Senhor, hoje é o melhor Obrigada Jesus Amém 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 Eu te quero Mais do que o amor Eu te quero Mais do que os tesouros Eu te quero Mais do que a minha vida Senhor Te desejo Faz do que mil versões Eu te quero Que nada teu coração Contra o reino Consumo Além de ti Senhor Senhor Tu és a minha porção A minha herança Deus do bem Maior Pra mim O meu coração Não pode mais Me descer O teu grande amor Eu te quero Eu te quero Mais do que o amor Eu te quero Mais do que os tesouros Eu te quero Mais do que a minha vida Senhor Eu te quero Eu te quero Te desejo Mais do que mil versões Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Para o meu coração Contra o reino Eu posso O meu amor É te Senhor Eu te quero Essa porção Pra mim Eu te quero Eu te quero Pois a minha minha herança És o bem Maior Pra mim O meu coração Não pode mais Me descer O teu grande amor Eu te quero É o Senhor És tu Jesus É o Senhor És tu Jesus Meu Senhor É o Senhor És tu Jesus Meu Senhor És tu Jesus Tu és a nossa A minha herança És o bem Maior pra mim O meu coração Não pode mais Viver sem O teu grande amor Tu és a nossa A minha herança És o bem Maior pra mim O meu coração Não pode mais Viver sem o teu grande amor É o Senhor É o Senhor És tu Jesus É o Senhor És tu Jesus É o Senhor És tu Jesus És tu Jesus Nos alegramos em Ti Pai Em todo o tempo Deus Nos alegramos em Ti Aleluia Deus é o nosso Deus Nosso protetor Nosso refúgio Aleluia Amor pra mim Amor pra mim Canto a Ti, bendirei-me a sempre Em Si, confiarei em Senhor Eu, não me perigo, não me perigo Me perigo, não me perigo Só o meu amor, já me paré Não me perigo, não me perigo Não me perigo, não me perigo E do Senhor te irei Tu és meu Deus, protetor Meu refúgio, libertador Meu abrigo, todo e forte Todo o tempo Eu sou como vencedor Não me perigo, não me perigo Não há outra que eu ame Tu és tudo que eu desejo Eu me alegro em Ti, Jesus Eu me alegro em Ti E do Senhor te irei Tu és meu Deus, protetor Meu refúgio Meu refúgio Meu refúgio Meu refúgio Meu remporto Meu refúgio E ajuda Meu refúgio Moffi Eu me perigo, não me perigo Meu refúgio Amém. Meu refúgio, libertador, meu amigo, torre forte, todo o tempo meu socorro, tu és meu Deus, protetor. Meu refúgio, libertador, meu amigo, torre forte, todo o tempo meu socorro, tu és meu Deus, protetor. Meu refúgio, libertador, meu amigo, torre forte, todo o tempo meu socorro, tu és meu Deus, protetor. Em determinado momento Jesus fala sobre aqueles que ouvissem a sua palavra e as praticassem, seria como um homem que edificou a sua casa na rocha. Quando nós cantamos essa canção, não me abalarei, eu penso nessa passagem, que a gente se abala sim, mas nós estamos edificando a nossa casa sobre uma rocha. E essa rocha é inabalável. Lá Jesus diz, olha, tem pessoas que edificam a sua casa sobre areia e outras sobre a rocha. A chuva forte vem, os ventos vêm, as tempestades vêm. Aqueles que estão com a sua casa sobre a rocha, não tem problemas. Aqueles que estão com a sua casa sobre areia, sofrem danos terríveis. Mas quem aqui está com a sua casa sobre a rocha? Amém. Por isso eu quero te dizer algo, vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena estar edificando a sua casa dia após dia, sobre essa rocha. Em um determinado momento lá no Antigo Testamento, Josué chega para o povo, o povo que tinha saído do Egito, e que viu tantos milagres da parte de Deus, viu, Deus abriu o mar vermelho, deve ter sido algo maravilhoso, né? Deus abriu o mar vermelho, Deus que durante o dia tinha uma coluna, uma nuvem aliás para os cobrir, para que eles não fossem castigados pelo sol no deserto. Durante a noite tinha assim a coluna de fogo, para que eles não fossem castigados pelo frio, não morressem de frio. Eles viam isso todos os dias, o maná, que Deus mandava todo dia, para que eles se alimentassem. Só que chegou um momento, eles já estavam lá na Canaã, na terra de Canaã, em que Josué percebe que eles estavam servindo outros deuses. E Josué chega para eles e diz assim, olha, vocês têm que escolher. Chegou a hora de vocês decidirem a qual Deus vocês vão servir. Se vocês vão servir esses deuses falsos, ou se vocês vão servir a um Deus verdadeiro. E aí Josué, independente da resposta dele, Josué diz, olha, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente usa muito até esse texto, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi nesse contexto, Josué falando para o povo, chamando o povo de volta. Às vezes a gente não tem outros deuses, até mesmo porque eles não existem. O único Deus que existe é o nosso Deus. Mas às vezes a gente troca, né? Por tão menos, por tão todo. Nessa canção que a gente vai cantar agora, pela primeira vez aqui na igreja. Ela diz, Senhor, vai valer a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena fazer como Josué disse, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dependente das circunstâncias. Percebe lá na parábola de Jesus que a casa não estava isenta de sofrer situações temporais. A chuva, o vento, eles viriam sobre a casa. Nós não estamos isentos de sofrer algumas situações. Mas, se você estiver com a casa arrecerçada sobre a rocha, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai passar o que for, porque o Senhor não nos falta. Aleluia! Porque o Senhor não nos falta. Ele sempre está conosco. Nos dias bons e nos dias maus. Essa canção, no meu comecinho dela, diz, Senhor, eu não compreendo os teus caminhos. Mas eu te darei a minha canção. Que você possa entregar ao Senhor a sua canção nessa hora. Me lembro que você não compreenda. Não entenda as circunstâncias pelas quais você está passando ou vivendo. Mas saiba que o Senhor é poderoso. Que Ele não te falta. Que Ele te sustenta na tua dor. E que nós possamos nos aproximar mais dEle. Amém? Independente das circunstâncias que vivemos. Senhor Jesus, nos ajudamos, Pai. A estar mais perto de Ti. Independente das circunstâncias que estejamos enfrentando ou vivendo. Oh Deus, que possamos dizer como Josué disse. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que fez todas as coisas que nos sustentam dia após dia. O Deus como cantamos agora. Que é o nosso refúgio. O nosso libertador. A nossa torre forte. É a Ti que cantamos, Jesus. É a Ti que bendizemos. Aleluia. 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 Não cumpri dos teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Recebe Jesus Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro coroas Ou pelas águas nas fontes Desesperado eu te mostro E sim eu acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Vai valer a pena 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 Não cumprindo os teus caminhos Mas te darei sim Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas nas fontes Desesperado eu te mostro E sim eu acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso E eu te direi Vai valer a pena 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 Quando o grande dia chegar 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 Eu cantarei Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena E a multidão começou a ir embora Disse eu hein Não vou ficar com esse Jesus não Tá muito duro esse sermão Parecido com os sermões que a gente ouve aqui na igreja O povo começou a se dispersar e ir embora E Jesus falou pros doze Vocês também querem ir? Se vocês quiserem, agora é agora Tchau pra vocês, vão embora E aí Pedro Tinha que ser o Pedrão né Pedro fala Mestre Senhor Ele dava umas dentes às vezes Pra onde? Pra onde nós iremos? Pra quem? Pra quem nós iremos? Pra quem? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna Pra onde nós iremos? Pra quem nós iremos? Não há outro Não há outro caminho As pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus Isso não é verdade O único caminho que leva a Deus Chama-se Jesus Ele é o único caminho Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Se você está trilhando por esse caminho Não se arrependa Eu sei que dificuldades nós enfrentamos sim O Evangelho não é o mar de rosas Talvez se te disseram isso Me desculpe Mas não é Nós vamos sim sofrer as dificuldades do dia a dia Mas a nossa casa está no sobre a rocha Vai valer a pena Vai valer a pena Porque quando o grande dia chegar Aleluia Nós estaremos com Ele Celebrando eternamente Que os nossos olhos Que Deus esteja preso No que é temporal No que é passageiro É que os nossos olhos estejam no Senhor Aleluia Que os nossos olhos estejam nEle O consumador O autor Da nossa fé É por Ele que vivemos É por Ele que nos movemos É por Ele que existimos Tudo vem dEle Oh Deus Entregamos a Ti, Senhor A nossa coração O nosso melhor Manda um grande dia 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 Aonde eu? 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 Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Você pode continuar declarando isso, Senhor valeu, Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena. Eu sinto que você já passou, até que Ele tenha te sustentado, até que Ele tenha te ajudado. Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena mesmo. Jesus, Senhor, tem um pouco, Jesus, se comparando a Criça que tem com nós, se fazemos em um pouco, Deus, eu não temos um pouco. Se fazemos em um pouco, mas na verdade eu pots adorar para eu te servir, entender a nossa vida, Senhor, entender a nossa vida a Ti, Jesus, como a fé de Deus. Tu és o único Rei Tu és o único Senhor da nossa vida Tu és o único que é digno De receber toda a honra e toda a glória Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Tu és o único que é digno De receber toda a honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e mortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Tu és o único que é digno De receber toda a honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e mortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos reivindos ao Teus pés Consagramos todos nós Sai 37, ó Rei Jesus A único que eu tinha de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Ele eterno e mortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor A único que eu tinha de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Ele eterno e mortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Corovamos a Ti, ó Rei Jesus Corovamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Corovamos a Ti, ó Rei Jesus Corovamos a Ti, ó Rei Jesus Corvoamos o Teu nome Corovamos a Ti, ó Rei Jesus Corovamos a Ti, ó Rei Jesus Corovamos o Teu nome Corovamos o Teu nome Corovamos o Teu nome Ó Rei Jesus, a Ti ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, recebemos aos Teus braços e teus. Consalhamos todo o nosso ser a Ti, consalhamos todo o nosso ser a Ti. A Ti ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, recebemos aos Teus braços e teus. A Ti ó Rei Jesus, adoramos o Teus braços e teus.